Olá, amigas wine lovers! Se você é uma mulher que ama vinhos, então este é o colar com pingente perfeito para você. Hoje nós aqui da Magnus e Klaus Wine. Queremos lhes apresentar o Colar Wine Glass, um acessório elegante e sofisticado que celebra sua paixão pela bebida dos deuses. Disponíveis nas cores dourado, prata e rosê e com fino acabamento em pedra zircônia no pingente, ele irá ressaltar sua paixão por esse incrível mundo dos vinhos. Então, não perca tempo e garanta agora mesmo o seu. Acesse o nosso site ou nos chame no WhatsApp. Eu mesma terei um enorme prazer em atendê-las. Aguardamos o seu contato. Até breve! Magnus e Klaus Wine Aguardamos o seu contato. E aí A CIDADE NO BRASIL